O Atlético realizou hoje um treinamento no Serrinha, em Goiânia. O Galo encara o Atlético Goianiense amanhã às 9 horas da noite no estádio Serra Dourada. A delegação retorna para Belo Horizonte no domingo. A Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela do hexagonal final do Campeonato Mineiro, categoria Infantil e Juvenil. O Galo estreia dia 9 de outubro contra o Itaúna nas duas categorias. Para mais informações, acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Guilherme Assunção e estas as notícias do Atlético nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, em um minuto.